Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Rusqueimo at very hoje avoir devi're envergonha Salve, salve 6gigante Guerreiro Triunfante e vitrioso Eternamente o primeiro Nos gramados tu és glorioso Tua bravura engrandece o teu povo Tua luta voraz não se encerra Conquistando os ideais, avante vai Gigante da nossa terra O colosso do alto da bonita Na veneza do nosso Iguadu Seu povo se agita, solta a voz e grita Na alha azulão do centro-sul Iguadu, Iguadu Avante, querido azulão Levantai a bandeira da nossa audião Iguadu, Iguadu Unidos num grito de guerra De norte a sul, seja onde for Iguadu, contigo eu vou De norte a sul, seja onde for Iguadu, contigo eu vou Salve, salve gigante guerreiro Triunfante e vitorioso Eternamente o primeiro Nos gramados tu és glorioso Tua bravura engrandece o teu povo Tua luta voraz não se encerra Conquistando os ideais, avante vai Gigante da nossa terra No colosso do alto da bonita Na veneza do nosso Iguadu Seu povo se agita, solta a voz e grita Talha azulão do centro-sul Iguadu, Iguadu Avante, querido azulão Levantai a bandeira da nossa audião Iguadu, Iguadu Unidos num grito de guerra De norte a sul, seja onde for Iguadu, contigo eu vou De norte a sul, seja onde for Iguadu, contigo eu vou Iguadu, contigo eu vou Iguadu, contigo eu vou